Voo doméstico ou voo internacional? Quais são as principais diferenças, tirando a óbvia, né, de que um é dentro do Brasil e o outro é pra fora? Que a gente pode esperar aí como comissário de voo. Sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço, meu nome é Marcelo Bueno e hoje o nosso tema é entender um pouquinho melhor sobre essas diferenças. Eu sei que na hora que você tá aí pensando em ser comissário de voo, isso te passa pela cabeça e é muito importante que a gente entenda aí essas diferenças pra nós que vamos ser profissionais nessa área e talvez pra escolher qual companhia a gente vai aplicar. Bom, um dos principais pontos de diferença aí com certeza vai ser os requisitos de documentação. No geral eles vão ser bastante similares, mas para alguns destinos você vai precisar de um visto especial. Por exemplo, se você for voar pros Estados Unidos, o seu visto que você já pode ser que tenha não funciona. Você vai precisar de um visto de tripulante. Ai Marcelo, e como é que eu tiro isso? Você só vai conseguir tirar isso depois que já está na empresa aérea. E a empresa aérea ela vai te requisitar quando ela quiser que você faça esses voos. E aí ela vai reembolsar o valor que você aplicar, gastar, nessa aplicação aí do visto delta, que é o visto de tripulante. Pra tirar o visto de passeio, você não precisa ser tripulante pra isso, qualquer um pode aplicar e tirar. Mas aí não tem esse reembolso, né? Agora, será que eu posso tirar por conta em vez de esperar a companhia pedir que eu tire, se você já é funcionário? Sim, você pode tirar por conta. O que não significa que você vai fazer esses voos. E se você tirar por conta, também isso não vai trazer aí aquele reembolso desse valor aplicado. Esse valor investido, digamos assim. E aí eu recebi a pergunta, ué, então por que algumas companhias pedem o visto como um diferencial ou como um requisito? É difícil acontecer, mas já vi acontecendo sim de pedirem o visto de passeio pros Estados Unidos como um diferencial ou um requisito. Por que isso? Porque se você já tem o visto de passeio, as chances de você ter seu visto de tripulante negado são menores. Porque você já foi aprovado alguma vez aí na sua vida pra poder ir pra aquele país. Tirando o visto, quais outros documentos são necessários aí de diferentes? Então, como eu disse, no geral são todos muito parecidos. Porque mesmo que você esteja trabalhando no nacional, pode ser que seu voo alterne ou você seja acionado no sobreaviso pra cobrir um voo internacional. Então, por isso que todo mundo fica mais ou menos com as mesmas documentações. Isso inclui passaporte, certificado de vacinação contra a febre amarela, por exemplo. E agora da Covid também, entre vários outros documentos aí. Outra coisa que a gente tem de diferença são os procedimentos de embarque. E isso conta pra gente também. Vai ser similar, a gente vai ali checar todos os equipamentos de emergência, tanto no voo doméstico quanto no entorno nacional. Só que pro voo internacional, uma das diferenças já é o horário de apresentação. A gente se apresenta antes, a gente tem que chegar mais cedo ainda no aeroporto. Por causa dos procedimentos aí de alfândega que podem levar algum tempo, para consumir algum tempo, né? Melhor dizendo. Fora o procedimento de embarque, por assim dizer. Porque ali você já tem uma dificuldade diferente, digamos assim. Dependendo do destino, se for, por exemplo, pra Orlando, a quantidade de bagagens a bordo vai ser bastante maior. Porque vai estar todo mundo passeando, cheio de bichinho de estimação e lembranças ali daquela viagem. Então existem desafios diferentes pra cada tipo de voo. O nosso terceiro item aqui dessa lista, eu não preciso nem dizer que é o idioma. Sim, eu sei. Hoje, como pré-requisito, algumas empresas ainda pedem aí o inglês. Pode ser que nenhuma delas esteja pedindo o inglês como um pré-requisito, mas é sempre um bom diferencial. Então, se eu quero voar só nacional ainda assim e eu preciso do inglês, eu recomendo. Porque vai fazer aí uma grande diferença na sua carreira. Mas sim, o idioma é necessário. Se você tem espanhol pra fazer os voos pro Mercosul, por exemplo, vai te ajudar pra caramba. Agora sim, o inglês vai fazer novas rotas aparecerem aí no seu futuro. E se for pra algum outro país que não fale nem inglês nem espanhol, acho interessante aprender. Pra as empresas brasileiras, o inglês já vai acabar sendo suficiente. E o espanhol também. Mas é sempre bom a gente abrangir aí as nossas possibilidades. E aprender um novo idioma sempre vai ajudar nisso. Além de ajudar a gente a atender os passageiros aí com maior qualidade. Outra coisa que a gente tem de diferença são alguns procedimentos de segurança. Sim, como eu disse, no geral é tudo muito similar, né? Esquisito. Mas pro voos internacionais a gente tem regras adicionais. Quanto a limite aí, ou restrições de itens que podem ser transportados a bordo. Que no voo nacional às vezes é mais tranquilo. Como quantidade de volume de líquido. É uma restrição muito maior aí pra voos internacionais. Existem várias regrinhas diferentes. E que pra você como passageiro também é bom conferir. Se você tá acostumado a fazer voos nacionais, por exemplo, e vai fazer um voo internacional. É bom conferir pra não perder ali o seu shampoo ou condicionador na hora do raio-x. Outra coisa que é bastante diferente é o serviço de bordo. E também é atender as necessidades dos passageiros. Que também é uma demanda diferenciada. O serviço de bordo, por ser voos mais longos, no geral, vai ser diferente. Costuma ser aí, bandeja, prato quente. Quanto no nacional costuma ser lanche ou biscoitos. Ou alguma coisa mais fácil de entregar. Além de adicionais aí, talvez de bebidas. Às vezes no voo internacional tem mais opções aí de bebidas. Tanto alcoólicas como não alcoólicas. E quanto a demanda dos passageiros, isso também pode diferenciar por ser voos mais longos. E ter diferentes culturas a bordo, de pessoas com costumes diferentes. Algumas coisas podem ser diferentes também. Por exemplo, existem alguns destinos que muitos passageiros gostam de pedir água quente. Ou pra fazer ali um chá, tipo um chimas, um chimarrão. Algo do gênero. Ou simplesmente pra beber. Existem alguns passageiros, algumas culturas aí, costumam beber água quente. Pois é. É diferente do que a gente tá acostumado. Então cada destino aí, voos internacionais principalmente, vão ter demandas também diferenciadas. Agora um ponto que vai mexer muito aí na sua vida profissional e na saúde. É a questão de cruzamento de fuso horário e o jet lag. Eu tenho certeza que vocês já ouviram esses dois termos. Tanto fuso horário quanto jet lag. Mas isso acaba impactando muito forte na vida de um tripulante. Porque ele mexe com o ciclo cardiano, que nada mais é do que o nosso ciclo biológico ali, horário de acordar, comer, etc. Isso fica tudo bagunçado. E se a gente não tomar cuidado com isso, isso pode desenvolver em um estresse, numa fadiga, numa depressão e outros problemas aí muito mais sérios também. Então é um ponto aí que a gente tem que tomar muito cuidado. E fazendo voos internacionais é muito mais provável que você cruze muito mais fusos e tenha um jet lag muito mais pesado. Nos voos nacionais isso também pode acontecer. Porque às vezes a gente tem aí até dois ou três fusos diferentes dentro do próprio Brasil. Mas cruzar três fusos é diferente de cruzar cinco, seis fusos. Cada fuso vai pesar cada vez mais. Quanto a salário, que eu sei que isso é uma coisa que vai trazer aqui muito interesse. E eu estou falando aqui, esse vídeo foi basicamente focado aí para empresas brasileiras. E vale lembrar que se você quer fazer voos internacionais numa empresa brasileira, isso pode demorar anos. Tem pessoas aí com mais de 15 anos de voo que ainda não estão fazendo voos internacionais, porque pode demorar mesmo. Então se você está contente, se se contenta com voos nacionais, uma empresa brasileira super vai funcionar para você. Mas se o seu sonho é fazer voos pelo mundo, eu recomendo talvez priorizar aí as empresas do Emirados Árabes, como Etihad, Qatar e Emirates. Porque aí sim você vai fazer voos internacionais para o mundo todo. Agora, quanto a questão para as empresas brasileiras de diferença de salário entre voos nacionais e internacionais, tenho que dizer que não tem. O nosso salário vai ser baseado aí no salário base, que vai ser o mesmo, tanto se você está em nacional quanto internacional. Por isso que eu não julgo que é uma promoção. E o valor pago para a hora de voo também vai ser igual. Então não tem diferenciação de salário, pelo menos nas empresas brasileiras. Então, quanto a salário não vai fazer muita diferença. A diferença é que você vai fazer voos mais longos nos internacionais. Então, quanto mais tempo você está ali voando, mais rápido você vai atingir um maior valor aí, digamos assim. Mas o valor para a hora é a mesma. Sabendo de todas essas diferenças, qual tipo de voo você iria preferir tripular? Voos nacionais ou internacionais? Deixa para mim aqui no comentário que eu quero saber. Lembrando, se for internacional, continua aqui com a minha sugestão de priorizar as empresas árabes. E olha, foca no inglês se é esse o seu objetivo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha tirado alguma dúvida aí e esclarecido esse mundo da aviação civil para vocês, para nós, tripulantes de cabine, comissários de voo. Um beijo e até domingo.